Olá pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, já estou trazendo um tutorial bem legal aí, vou mostrar para vocês aí como é que se posta em vários grupos no Facebook, sem você estar precisando ficar na frente do computador e tal. Bom, tem um aplicativozinho que ele faz isso aí, ele posta em todos os grupos, certo? Bom, primeiramente vocês vão baixar esse aplicativozinho aqui, tá vendo que eu estou mostrando aqui na tela, vou deixar o link aí para download aí na descrição aí do vídeo, você vem aqui ó, vem aqui, vai ter o linkzinho aí, você clica no link para download, certo? Você aguarda aí os 5 segundos, ok? Vou botar aqui para 5 segundos aqui em cima, bom, estou vendo aqui ó, aparece aqui em cima 5 segundos, então vocês aguardam aí e depois clica em fechar propaganda, vai te direcionar aí para o link do Foreshared. Bom, lembrando que para você fazer download aí pelo Foreshared, você tem que ter conta aí, certo? Logar aí na sua conta, ok? Opa! Cliquei ali sem querer. Deixa eu fechar essa propaganda aqui, pronto, aqui você clica em entrar aí, se não tiver a conta aí você cria, ok? Pronto, deixa eu ver aqui se eu, opa! Deu alguma coisa errada aqui, pronto, acho que todo mundo sabe baixar pelo Foreshared né, mas vou continuar aqui caso alguém aí não saiba, você clica aqui em download, isso aqui é propaganda, você fecha, pronto, vai vir para essa página, você clica aqui, free download aí, prontinho ó, nosso arquivo aqui ele já tá, já tá carregando aqui, já tá baixando aí. Então aqui terminou o nosso download, que eu vou carregar ele lá para a pasta aqui, para a área de trabalho, para ficar melhor aí, prontinho ó, tá aqui, tá aqui o nosso download, Pronto, tá aqui ele ó, então nós vamos excluir ele, você vai abrir aí, vai clicar em extrair aqui ó, prontinho aqui ó, extraímos ele aqui ó, vou arrastar para cá, pronto, então ele vai vir assim, vai vir um aplicativozinho aqui, certo? Ah, agora eu vou ensinar vocês aí como vocês postarem aí, ok? Você clica aí, abre aí, certo? Bom, ele é só um aplicativo mesmo, acho que não precisa instalar nem nada. Bom, vocês esperem abrir aí, ele demora um pouquinho, mas ele abre aí normalmente. É só aguardar, tá aí, ó, só aguardar um pedacinho que ele abre aí. Bom, tá aqui, abriu, certo? Agora vou ensinar vocês aqui como vocês vão postar aí, certo? Como é que vocês vão postar. Então, aqui vocês vão colocar o seu e-mail do Facebook, certo? Aqui vocês vão colocar o password, ok? Aqui vocês vão colocar a URL, certo? Então, se você não souber o que é a URL, vou mostrar aqui para vocês. A URL é esse linkzinho aqui ó, você copia, Você vem aqui e cola aqui, ok? Isso daqui é o URL e-mail. Aqui eu não vou botar o meu password aqui, Porque, vou dar um exemplo aqui ó, para vocês. Aqui não aparece asterisco, aparece o número se eu botar. Então, eu não quero que vocês visualizem aí o meu, no caso aí, minha senha, ok? Então, eu vou fazer de outro jeito. Se vocês quiserem fazer também de outro jeito, também dá certo. Você clica aqui em Play, né? Aqui no ROM, aqui em cima. Certo? Vocês dão uma clicadazinha aqui nesse nome, ROM. Ok? E prontinho ó, vocês descem para cá para baixo. Aqui vocês colocam o e-mail aí do Facebook. Deixa eu ver aqui. Pronto, aperta em Logar aí, Login. Prontinho, aqui nós já entramos aqui no aplicativo, certo? Agora vamos lá. Ó, vocês vejam bem que se esse botãozinho aqui, não tiver verde, na hora que vocês forem clicar nele, você tem que apertar em Stop, ok? Então pronto, aqui está verde, né? Aqui está verdinho, está tudo ok. Se ele não tiver verde, não tiver funcionando, vocês apertem em Stop que dá certo. Então tá, vamos lá, vamos continuar. Bom, aqui, o que nós vamos fazer? Você vai pegar uma mensagem já pronta aí, qualquer mensagem aí, certo? Você copia ela. Eu já tenho uma pronta aqui. Então você vai vir nessa aba aqui, ó. Essa segunda abazinha aqui. Você vai clicar aí, certo? Logo aqui embaixo vai ter Post to Groups. Aí. Você clica aí, tá certo? Aqui você, é importante, isso não dá certo. Se você não marcar isso daqui, não dá certo. Vocês colocam Yes. Aqui você cola a sua mensagem aí que você quer postar nos grupos, certo? Aqui também é importante. Você coloca 10, ok? 2 e 10, certo? Não coloquem valores abaixo aí desses números, porque o Facebook pode identificar que você está fazendo spam aí E acabar bloqueando a sua conta ou deletando o seu Facebook. Então é importante que vocês coloquem esses valores aqui. Não coloquem abaixo, mais abaixo do que isso, certo? Então aqui, ó. Aqui já tá tudo ok. Tudo ok. Você vem aqui e dá um play. Aqui, certo? Lembrando que se o botão tiver cinzazinho assim, você vem aqui e aperta Stop. Se ele tiver verdinho é porque vai dar certo. Ok? Então vou deixar um pouquinho aí pra vocês visualizarem. Como ele vai começar a postar aí sozinho aí nos grupos ali, ó. Já fui ali pra minha página de grupos. Vou deixar o mouse parado aqui. Pra vocês verem aí que eu não estou... Não estou clicando em nada aí. Bom, ele demora um pouquinho assim, mas é normal isso, certo? Ele dá esse intervalozinho aí pra postar, né? Pra que o Facebook não identifique como spam, ok? Como eu falei, pra que sua conta não seja deletada. Bom, ali já colou ali, certo? Já colou ali, agora ele vai postar. Ok? Bom, vai aparecer uma mensagenzinha aí no meio. Essa mensagem chata, ela sempre aparece. Mas não se preocupem. Ó, aqui já postou lá atrás. Se vocês verem, não se preocupem que ela some sozinha, ok? Vocês deixem aí que logo, logo... O aplicativo vai passar aí pra outro... Vai passar pra outro grupo. E vai... Vai... Como é que vocês vão fechar essa mensagem aí? Ok? Vamos só aguardar aí. Pronto, geralmente demora um pedacinho assim, mas é normal. Certo? Não precisa aí você ficar na frente do computador direto, que ele... O aplicativo ele roda tranquilo. Ok? Não tem nenhum erro. Bom, já postou lá no primeiro, agora ele vai passar pra outro grupo. Né? Bom, vou deixar aí o aplicativo rodando aí pra que vocês possam ver aí como é. Prontinho, foi pro segundo grupo. Como eu falei, a mensagem lá, ela fechou sozinha. Tá aí, ó. Já colou ali. Agora vai publicar. Agora ele vai postar. Pronto. Pronto, tá aí, prontinho. Vamos esperar aqui, ó. Já postou lá atrás. Se você verificar aqui atrás, ó. Ele já postou. Deixa eu fechar aqui dessa vez. Clica em cancelar. Tá aqui, ó. Já postou aqui no grupo. Bom, então vamos lá, vamos recapitular aí. Pra você que não entendeu direito. Você vem aqui, ó. Dá um stop aqui, ó. Você vai lá, vai entrar lá com o seu Facebook e tal. Então, você vai dar um play aqui. Vai entrar lá com o Facebook. E você vai vir nessa aba, segunda aba. Aqui, ó. Sexte Page. Depois você vai clicar em Post to Groups. Ok? Postar para grupos. Que você, é importante. Você sempre coloca aqui Yes, ok? Aqui dentro você cola a sua mensagem, certo? Aqui, como eu falei, os valores tem que ser esse. Dez, dois e dez. Você pode botar mais alto se você quiser. Mas eu oriento a colocar esses valores. Nunca colocar abaixo. Porque se você colocar abaixo, não. O Facebook vai identificar aí como spam. Ok? Prontinho. Terminou isso aqui. Você dá o play. Aqui em cima. Prontinho aqui, ó. Você aperta aqui no play. Aqui, ó. E pronto. Tá aí o aplicativo. Ele vai começar a ir sozinho. Bom, ali já está aparecendo algumas notificações ali. O pessoal comentando. Bom, então é isso aí, pessoal. Basicamente é isso aí. Ok? É super fácil, certo? Se você não entender, você pode deixar alguma pergunta aí na descrição do vídeo, ok? Se você gostou, não se esquece. Se inscreve no canal. Deixa aquele super like. E no próximo vídeo, estarei trazendo aí mais jogos, aí tutoriais, ok? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.